O amor é o tema mais abordado em todos os tempos. Ele está presente nas canções, nos poemas e nos momentos mais especiais de nossas vidas. Até dizem que uns dão a vida pelo amor. E para entender mais, te convidamos para participar conosco da nossa terceira conferência internacional Fazendo a Diferença, que acontece agora com homens e mulheres, justamente para juntos entendermos a força do amor. Será em Goiânia, dos dias 20 a 23 de junho de 2018, onde eu, pastora Ângela Cirino, junto com você e uma equipe maravilhosa de convidados, estaremos ministrando ao seu coração, para que juntos possamos entender e viver a força do amor. Espero você.